No tag de volta, galera, vamos falar nesse vídeo sobre um jogador que o Grêmio tentou, um jogador uruguaio novo que joga na Europa. Vamos falar sobre Pelistre neste vídeo de agora. Porém, antes eu quero lembrar pra vocês aí da GoCase, tá, gurizada? Vocês querem comprar capinhas de celular personalizadas como essa daqui? Olha que coisa linda! Coleção oficial do Grêmio, coleção oficial do Grêmio. E lembrando, tá, deixa eu até colocar aqui na tela pra vocês as outras capinhas que tem. Olha isso aqui, coisa linda, olha coisa linda. Tu colocando quatro capinhas dessas no seu carrinho de compras lá no site, entrando pelo QR Code ou pelo link que está na descrição, tu ainda paga apenas duas, tu leva as outras duas de graça. Então coloca quatro capinhas, escolhe da coleção que tu quiser, do jeito que tu quiser, que tu vai pagar apenas duas. E coloca o cupom NOTEG que tu ganha mais desconto ainda. E lembrando, tá, lembrando, lá não tem só capinha, tem um monte de outros itens. Inclusive, esse carregador portátil aqui, sensacional, personalizado também, lá da GoCase. Vai lá, que é coleção licenciada, licenciada do Grêmio. Vai lá na GoCase, aproveita e compra tua capinha. Vai lá agora e bora pro vídeo. Tamo junto. Falaram então de Pelistre. Facundo Pelistre. O Grêmio tentou e tenta a contratação do atacante Facundo Pelistre. Confesso que eu não conhecia. Eu achei que a gente tinha voltado pro passado e falado em Facundo Bertogli. Tipo, mas não, é outro Facundo. Nossa, é outro Facundo. É outro Facundo, velho. É outro Facundo. O Grêmio adora buscar o Facundo, velho. É, mano. Impressionante. Impressionante. Então, o Grêmio, cara, ele fez um movimento aí pra tentar a contratação de Facundo Pelistre. Ele tem 21 anos, pertence ao Manchester United da Inglaterra, tá? A direção do Grêmio aí propôs um empréstimo. Deixa eu até colocar aqui na tela a foto do Facundo, mano. Deixa eu colocar aqui na tela a foto do Facundo. Facundo Pelistre, tá, mano? Vamos lá, não vamos confundir. É Facundo Pelistre. Facundo Pelistre. O Grêmio tentou, então... Deixa eu colocar só a fotinho dele com a camisa... Com a camisa certa aqui, com a camisa do Uruguai. Que é a mais linda, que é a do Manchester United, que é vermelha, né? Facundo Pelistre, 21 anos. Deixa eu colocar aqui na tela. Facundo Pelistre no Grêmio. Vamos lá. E colocamos, então, aqui a tela. De Facundo Pelistre. Muitas pessoas aí... Até pediram, mano. Eu vi um pessoal aí pedindo por Facundo Pelistre. Eu confesso que eu nunca vi ele jogar. Eu só ouvi pelo nome. Pelo nome do jogador. Mas o fato é que o Grêmio tentou a contratação dele por empréstimo. Se responsabilizando pela metade do salário aí do jovem atacante. Dando aí muita oportunidade para o futebol... Para a vitrine, né? Do futebol brasileiro. O Manchester United não aceitou a oferta, tá? Pelo Facundo Pelistre. O Manchester United não aceitou a oferta do Grêmio. Por quê? Porque o Facundo Pelistre não está sendo requisitado só pelo Grêmio. Ele é um jogador que está sendo tentado por alguns times do Brasil. Alguns times da Europa. E tem times até da Arábia atrás de Facundo Pelistre. A informação que me chegou é essa. Tem times da Arábia que tentaram Facundo Pelistre. E pagando uma boa grana. Ou seja, é muito difícil para o Grêmio contratar um jogador desse. Por mais que muitas vezes o projeto pode agradar mais que o dinheiro. A vitrine do futebol brasileiro estando no Grêmio é uma baita de uma vitrine. A gente sabe disso. Então o Grêmio fez um movimento para tentar a contratação dele. Infelizmente o Manchester United não aceitou, né? O Facundo Pelistre. Aí o Manchester United deseja emprestar o jogador. Mas deve ficar na Europa. Não para o Brasil. Olha um time, ô Filipão. Que tentou o jogador. O Twente da Holanda apareceu como interessado no atacante. Então, cara, eles preferiram negociar com o Twente da Holanda do que com o Grêmio. Não se sabe se o jogador vai de fato para o Twente. Mas o Twente é um dos interessados que foi aí divulgado, né? Foi a público. Então, cara, é um jogador interessante para o Grêmio? Pô, legal, mano. Bacana. É um jogador que é uruguaio, 21 anos. Né? De nível europeu. Serão uma baita, uma baita acerto do Grêmio. Só que, cara, é um jogador que, né? Pô, muito novo, né? Na Europa a gente sabe que os europeus gostam de jogadores novos. Principalmente os americanos novos. Então, é difícil. Mas só do Grêmio ter ousado em tentar isso, já mostra aí muita competência da nossa direção, né, Felipe? Com certeza. É isso aí. A direção, ela mudou a mentalidade, né? Isso aí é fato. Nessa janela, já está buscando novamente... Antes a gente ia tentar, sei lá, um Janderson do Corinthians. Uma coisa assim. A gente está tentando jogadores da Europa, né? Com jogadores jovens, inclusive, sul-americanos. Que é coisa que o Bragantino fez muito bem, né? O Red Bull Bragantino fez muito bem de ficar mapeando esses jogadores aí até quando são novos pra depois vender, inclusive. E eu acho que o Grêmio finalmente acordou com essa nova direção de fazer parecido com o que o Red Bull Bragantino está fazendo muito bem há pouco tempo. Há bastante tempo, na verdade, desde que foi fundado ali o Red Bull Bragantino. Então, cara, eu acho que está certo a mesma direção. Mas é uma aposta. Ainda assim, é uma aposta, né, Maté? É uma aposta. É uma aposta e o Grêmio precisava ter um jogador afirmado. E nós sabemos que é um jogador afirmado que todo mundo quer, né? E eu sei que é live, o chat deve estar aqui, ó. Cadê o Michael? Cadê o Michael? Cadê o Michael? Que é o jogador que a gente precisava, né, Maté? Exatamente. E, Gurizada, seguinte. Antes da gente partir para a próxima pauta, vamos dar uma olhadinha no Facundo Pelistre, porque, de fato, eu não o conheço. E eu acho que muitas pessoas aqui da live também não devem conhecer. Querem ver aí um pouquinho de Facundo Pelistre, né, mano? Se realmente o cara é tudo isso. Porque ele já foi sugerido até no Flamengo, mano. Flamengo, Palmeiras. É um jogador que muitos querem. Está conseguindo assistir aí, Felipe? Aham. Tá? Beleza. Vou botar na tela aqui para o pessoal, então. Facundo Pelistre, então. Vamos ver como joga Facundo Pelistre. Que muitos aí querem, né? Queriam ver no Grêmio. Vamos ver se o jogador é tudo isso mesmo ou não. Bora lá. Facundo Pelistre. Ah, deu uma travada aqui, Matheus. Travou? Travou? É. Na verdade, está só a tela do Facundo. Eu achei que ia abrir, mas enfim. Ah, não apareceu aí? Não apareceu aí? Ainda não, ainda não. Vamos ver, vamos ver. Aqui está a tela errada aí para ti. Espera aí. Mas o gol... É um jogador rápido, mano. É um jogador bem rápido. Deixa eu colocar aqui na tela para ti. Aí. Já vai. Boa, agora sim. Deixa eu ver se está indo. Facundo Pelistre. Espera aí que travou aqui. Aí, agora foi. É rápido, mano. É. É um jogador de velocidade, né? É aquela coisa. Ele é um jogador que o Grêmio estava tentando para caso o Michael não fosse vir, né? O Grêmio está tentando. O Grêmio não está parado somente no Michael, tá? É isso. É porque se não dá certo, tem uma opção. Um plano B, um plano C. Então, por esse motivo aí que o... O Grêmio foi atrás aí de Facundo Pelistre. Cara, é rápido, mas é liso. É. Claro, é guri novo. Provavelmente deve ter ali o dedinho de Soares, né? Nessa, provavelmente, nessa indicação aí daqui a pouco do Grêmio. É um jogador uruguai. O Soares sabe tudo o que está acontecendo lá. Exato, exato. O Soares está sempre indicando, né, mano? Sempre ajuda lá. Olha aí a arrancada dele. Olha a arrancada. Arrancada, olha... Impressionante. Mas por enquanto, assim... Por enquanto, nada... É rápido, mas assim... Não teve uma finalização interessante até agora, né? Vamos ver o que temos aqui ainda, mas... Ó. É. É, ele é mais um... É um jogador de muita velocidade. Ele me parece aquele jogador que ainda não está completo ainda, né? Exato. É, é guri novo, né, mano? É, guri novo, é. É o Cebolinho, o Pepe, antes de virar o Cebolinho Pepe. Exato, exato. Seria uma aposta do Grêmio, só que, cara, eu realmente não sei dos valores, mas... Não sei, cara, o quanto que o Grêmio estaria disposto para arriscar num jogador como ele, né? Nossa, foi ele que chutou ali? Não, né? Não, oito, oito não é ele. É ele o oito? Não, não. É ele o oito? Ele é o oito? Olha lá. É, eu acho que é ele mesmo. Bah, então, ele errou o feio. É ele? É. É o oito, ó. Porque ele está com a camisa oito, mano. Nunca vi atacante com a oito, velho. Vamos ver se aparecer... Olha, é o... É a oito? É a oito, é ele? É, cara. Digamos que... Acho que o Grêmio não perdeu muita coisa, não, mano. Acho que não, tá? Acho que é só um arriscado, assim. Seria um... Né? Arriscado. É uma tentativa. É uma tentativa. É uma tentativa. Exatamente. Mas, enfim. Tá aí o Facundo Pelista que não deve... Né? Não deve ser o jogador do Grêmio. Para muitas pessoas que estavam perguntando. Não deve, tá, garota? Não deve. Não deve ser o jogador do Grêmio. O Grêmio tentou apenas, mas não deve vir. Não vão sair da live falando. Ah, o Notec disse que o Pelista é do Grêmio. Não. Nada a ver com isso. Calma. Ele falou, ele falou. Ele falou, ele falou. É, é. Tô de prova, tô de prova. Ele falou, ele falou, ele falou.